Seguindo cartazes e gritando palavras de ordem, alunos e moradores do distrito de Gaviões, em Silva Jardim, protestaram nessa quarta-feira, durante o desfile cívico, em comemoração ao aniversário da cidade. Eles reivindicaram transporte escolar e manutenção das estradas. A guarda municipal chegou a montar um cordão de isolamento para impedir que o grupo chegasse ao palanque, onde estava a prefeita da cidade. Depois, o bloqueio foi desfeito e os manifestantes seguiram pela avenida Luiz Gomes. A prefeita se posicionou. No seu discurso, ela disse que iria receber os manifestantes em seu gabinete. Falou que o transporte está sendo licitado e acrescentou que não foge das suas responsabilidades. Eu vou receber vocês ali no gabinete para a gente conversar e eu vou dar todos os detalhes para vocês do transporte público que está sendo licitado para atender o interior. Vai ser uma honra receber vocês. Não fujo das minhas responsabilidades. Por meio de nota, a assessoria do município disse que a prefeita se reuniu com os manifestantes e que as providências estão sendo tomadas com relação ao transporte. Mas não deu um prazo de quando a situação deve ser normalizada. Mas não deu um prazo de quando.